Meu Deus, hoje aérea sensação vai pra três, pra três, pra três! Olá, olá a todos. Chegamos com o território NBB Caixa, o seu podcast da Bola Laranja semanal. Eu sou Rodrigo Lazzarini, ao meu lado Douglas Carrareto. Doug, tudo bom com você? Beleza, Lazzar, vamos pra mais um aí, né? Vamos pra mais um. Doug, vamos começar esse podcast falando de uma coisa que tá sendo tradição já. O King of the Week. Vamos falar de Nézinho, ou Wellington. Wellington, Reginaldo dos Santos. Mais conhecido como Nézinho, que semana do armador do Brasília, hein? Nossa Senhora, isso foi impressionante, né? Ele teve aquele Game Winner, né? Maravilhoso aquele Game Winner. Porque assim, né? A gente tá falando que o Game Winner foi o que todo mundo viu, né? Foi aquela coisa toda, mas ele fez 22 pontos nesse jogo contra o Pato, foi muito bem, seis assistências. E no jogo seguinte, né? Contra o Rio Claro, fez um duplo-duplo, 12 pontos, 13 assistências. E como a gente sabe, né, Lazzar, é sempre bom frisar que o King of the Week, ele é escolhido pelos comentaristas, né? Do NBB Caixa. Então, o Ricardo Bugarelli, o Fábio Balaciano, o Bruno Lohance e o Dadé Stafanelli. E foi uma unanimidade. Ninguém nem pensou. Nézinho. Ah, é. Do jeito que ele tá jogando. As atuações dele, né? Como a gente falou, né? Doug, foram médias de 17 pontos e 9,5 assistências. Então, assim... Nesses dois jogos, né? É, responsável por carregar o Brasília a duas vitórias, inclusive, né? Vitória em Pato e vitória em Rio Claro. Então, dois jogos que o Brasília consegue vencer fora dos seus mandos. É, e se você for ver, o Brasília tá com uma campanha de três vitórias em quatro jogos. E só perderam pro Flamengo num jogo que o Nézinho até deu uma entrevista depois do jogo contra o Rio Claro, dizendo que eles mais perderam do que o Flamengo ganhou naquele jogo. Então, assim... Essa foi a análise do Nézinho, é claro. Mas, assim, isso mostra que o Brasília, diante de todas as dificuldades, né? O André Germano, que era o técnico antes, ele saiu às vésperas ali do início da temporada, né? Do NBB Caixa. E eles estão se superando de uma forma que é impressionante e muito às custas do Nézinho, que já era um líder, né? Se a gente for falar da época, não sei se dá pra falar assim, né? Da época auge do Brasília, daquele Brasília tricampeão, depois daquela potência, né? Ele já era um líder naquela época e hoje, né? Muito tempo depois, ele continua sendo um líder e ainda mais, né? O Brasília tem um elenco jovem, né? E ele tá tomando conta das ações. Ele tá conseguindo liderar. E sabe o que eu acho que é importante também, do que ele falou pra gente, inclusive quando a gente tava fazendo o Media Day com o Brasília? É o que ele tenta passar pros jovens. Então, acho que isso, não só dessa liderança dele dentro de quadra, é a parte de um treino que a gente não vê, né? A gente vê somente aos 40 minutos do jogo, mas o trabalho que os times fazem durante toda a semana, em treinamento, em conversas. A gente sabe, né? O Brasília tem um corpo de médico, psicólogo. Então, os jogadores sempre estão bem atentos a isso. E é muito importante, né? É, ele... Não, e sabe o que que teve também, Laza? Aquele negócio... Você ouviu falar que ele tava com a mão cortada no jogo contra o Pato, desde o terceiro quarto? Sim, sim. Então, assim, você pensa um cara com a mão cortada desde o terceiro quarto, fazer o que ele fez ali, chamar a responsabilidade do jeito que foi, e meter aquela bola daquela maneira... Quem é James Harden perto de... Não, não, não. É James Harden. Você viu que tá sendo mó legal, né? Sim, no Twitter. No Twitter ali o pessoal tá... O Balls Life, inclusive, né? Postou a bola do Nezinho, né? Sim. E aí... A gente tem que deixar claro pra essa galera, Laza, que quem inventou? Quem que é o dono da bolinha? Na época do Coque, o Nezinho já começava com o pé. É, isso aí. E o Harden tava nascendo. Não, o Harden nem era nascido ainda. Não, o Harden tava nascendo. Ele tava ali dando os primeiros passos dele, né? Enquanto isso, o Nezinho já estava fazendo essa bola. E a gente tem que deixar claro que... O Nezinho tem que patentear essa bola. Eu também acho. Tem que patentear essa bola. Sabe o que eu vou fazer? Ô, Doug, aqui a gente tá fazendo alguns desafios, né? Como eu fiz aquele arremesso do Von Raidin de mão esquerda. Aí, no último podcast, eu desafiei o nosso queridíssimo Alexei, que foi o King of the Week na semana passada. Você desafiou Alexei. Então, eu terei que fazer o desafio do Alexei correndo dois segundos na quadra. E agora eu desafio, mais uma vez, Nezinho. Nezinho? Eu vou fazer a bola do Nezinho. Mas você vai fazer a bola no... Laza, cuidado. Com um pé só. Cuidado, tem gente que tropeça fazendo essa aí. Não, mas é difícil. Assim, é um movimento que, se você ver, ele não faz parte do jogo, né? Isso você não... Assim, não faz parte do jogo assim. Não faz parte do jogo tradicional. Na forma que, assim, isso não é ensinado... Exato. Para a molecada fazer essa bola. Quem está começando... Quem está começando não aprende essa bola. Não é comum de você ver isso em nenhum lugar do mundo, assim, né? Agora na NBA com o Harden. Mas, assim, é uma bola que, realmente, ele é especialista faz tempo. E é muito difícil, né? É difícil. Outra coisa, Doug, que chama muita atenção no Nezinho também, falando de uma perna só, a bandeja. Eu não sei se você reparou, mas, às vezes, muito... Como a gente aprende a fazer bandeja, são os dois passos, subir com a mão contrária da perna, mas o Nezinho é um cara que sobe num passo só. Então, ele dá batida, segura a bola, um passo ele já está lá em cima. Um passo já está lá em cima, solta a bola lá em cima, né? Pela estatura também, o jogador vai criando os mecanismos, né? Vai, vai. Recurso ele tem muito. Recurso é uma coisa que não falta para o Nezinho desde que a gente conhece ele, né? Desde que a gente vê ele jogando. O Nezinho já teve um histórico bom aí na carreira, né? Além dos títulos do NBBK. Os títulos pelo Brasília, Liga das Américas, Sul-Americana, ele teve também uma passagem pela seleção, uma passagem marcante pela seleção. Serviu à seleção durante bastante tempo. Então, assim, ele é um cara que tem um currículo invejável, né? Ele tem uma bagagem que é realmente de respeito. E para a molecada que está em volta dele, né? Deve ser muito legal, né? Um cara de 38 anos, que nem ele, com a bagagem que ele tem e liderando, assim, na quadra. Não só ele, mas o Arthur, né? Ele é a dupla ali. Não dá para esquecer do Arthur. Então, assim, mais do que merecido esse King of the Week para o Nezinho, né? É, não, mereceu muito. Mereceu muito. Tanto que os comentaristas, né? Que são, além de nós, é claro, né? Tem que falar, né? Além de nós, são caras que entendem também, né? Estão acompanhando aí o campeonato 100%, né? Então, os caras não titubearam. Foi unânime. Foi unânime. Então, é muito merecido o Nezinho. É muito legal ver esses caras experientes, né? Também ainda se sobressaindo, né? É ver que os caras ainda têm lenha para queimar, né? Porque é legal ver os jovens surgindo. A gente precisa disso, com certeza. Mas é legal também ver caras como o Nezinho se sobressaindo. Felipe Ribeiro, também o cara mais velho em atividade hoje no NBBK, acho que com 40 anos, também se sobressaindo, né? Dois duplos duplos na semana. É, seleção da semana agora. Então, putz, é muito legal ver caras como ele se sobressaindo. E vamos ver, né? Vamos ver quais serão os próximos passos do Nezinho aí. Onde que esse Brasília de Wellington, Reginaldo dos Santos, pode chegar? Exatamente. Bom, você levantou e deu aquele gancho perfeito. O Brasília enfrenta o São Paulo, próximo jogo do nosso queridíssimo Universo Brasília. Pessoal, o dia, Douglas, vamos ver o dia certinho dessa partida. É aqui, ó. Quinta-feira, dia 7 de novembro. São Paulo e Brasília, no Morumbi, exclusivo no Dazon, às 21h30, 21h30, no Morumbi. É um confronto entre Nezinho e Jorginho. E Jorginho. E Jorginho. Então... Teremos o King of the Week contra o King of the Month. É, então... Já ligamos, hein? Que pontos que chegamos, hein? Quem será que vai marcar quem, hein? Será que não deve ser o Nezinho que vai marcar o Jorginho, né? Por conta do físico, né? Eu acho que deve ser o Rafa, de repente. Rafa Moreira, ou o Arthur, que vai... Ou o próprio Pedro também, que é um bom defensor. Sim. Mas acho que do outro lado, acho que vai ser o Jorginho que vai... Vai segurar o Nezinho. É, o Jorginho tem um azar e uma sorte ao mesmo tempo, né? Ele vai sempre ser o cara que vai ter que anular o armador do outro time. Contra o São Paulo agora, né? Contra o Minas. Mas agora foi assim, né? Ele marcou tanto o Leandrinho quanto o Alex, né? Tem condição física pra isso. Bom que ele leva vantagem na altura. Leva, então, exatamente. O cara com o Nezinho, né? Ele não leva vantagem na estatura, né? Na parte física. Coisa que o Jorginho já sobressai. Mas quero ver o Nezinho fazendo a bola do pezinho em cima do Jorginho, hein? Será? E aí o Jorginho também, né? Do outro lado. Vai jogar no poste do Nezinho. É, por isso que eu acho que não vai ser o Nezinho que vai marcar o Jorginho lá. Porque senão essa vantagem não tem nem como, né? Estaremos de olho nesse jogo, Dom. Quinta-feira ao vivo e exclusivo no Dazon. Nesse e em todos os outros jogos, né? Com certeza. Porque depois o São Paulo ainda joga contra o Paulistano. Sim. Vai ser... O São Paulo não, perdão. O Brasília. O Brasília ainda joga contra o Paulistano. Semana imperdível no MB Caixa. Imperdível. Mas o Nezinho, putz... A gente podia, Lázaro, ficar aqui meia hora falando, mais meia hora falando do Nezinho, porque você ainda pode relembrar os tempos de cofre. Aí é saudosismo demais, né? É um saudosismo que você vai até chorar. Vou chorar. Lágrimas escorrendo do senhor. Lembrando que o nosso segundo episódio do podcast, entrevista, o X1, com o Nezinho e Arthur. Então, quem não escutou ainda, confere lá. Resenda boa essa daí. Essa daí foi pesada. Doug, falando em King of the Man, falando em Jorge, falando em São Paulo, batemos um papo exclusivo com ele agora, né? E você confere. Foi gostoso esse papo demais, né? Foi, foi gostoso, foi gostoso. Ele... O Jorginho tá vivendo, em todos os sentidos, ele tá vivendo uma nova fase, né? Tá no auge, Jorginho. Na carreira. Tá no auge. Tanto na quadra como em casa, né? Isso você... Fanda a bola laranja, vai ouvir agora no papo com ele, que foi super legal. É isso daí. Bom, confira agora, então, o nosso queridíssimo X1 com o Jorginho de Paula. Muito bem. Jorginho, parabéns primeiramente por esse prêmio, né? King of the Month, da Budweiser, é um oferecimento da Budweiser. Queria que você falasse primeiramente a satisfação que é pra você ganhar esse prêmio, o primeiro prêmio na história do Nurebecaixa que a gente dá pra esse jogador, no caso você. O que você tá sentindo nesse começo de temporada? Bom, eu tô muito feliz por ter sido o primeiro escolhido dessa nova fase que a Liga tá fazendo, de selecionar cada jogador por semana, por mês, agora. Eu fico muito feliz de ser o primeiro. E é muito legal ter um trabalho reconhecido. Eu senti que foi um convívio de MDN para mim e para o São Paulo. Eu fico muito confiante no paciente. Eu fico muito feliz por ter sido o primeiro dos cinco jogos. E é só o começo do campeonato. A gente tá numa fase boa. Eu tô numa fase boa. E eu vou ter esse momento pra trabalhar mais pra colocar o bastante daqui pra cima. Legal, Jorginho. E assim, qual que você acha que vem sendo a sua grande característica que vem fazendo você se sobressair nesse início de temporada? É claro que a gente tá vendo um Jorginho completamente diferente, né, do que a gente já viu no Paulistano, até na sua época de Houston Rockets, né, o pouquinho que você ficou lá. A gente tá vendo um Jorginho diferente, né. Quem que é esse Jorginho que tá em quadra dessa vez, que tá sendo o King of the Week agora, já tem três triplos-duplos no NBB Caixa. Quem que é esse Jorginho que a gente tá vendo? Bom, eu tô tentando levar meu jogo a outro nível, sendo um playmaker, um armador que distribui a bola, um jogador que pode finalizar. Eu tô brigando dos dois lados da tabela, tentando pegar o rebote, eu tô me esforçando mais na defesa, eu tô colocando meu basquete numa intensidade, um nível acima. Eu tô tentando ser efetivo, tô tentando ajudar meu time em todos os quesitos da quadra. Desde que eu vá pro banco, eu vou tentar ajudar meus companheiros, dando força pra quem entrar. Enquanto eu estiver na quadra, eu vou tentar, eu tô me esforçando ao máximo pra ser eficiente, qualquer coisa da quadra. Então, não tem muito segredo. A intensidade e o esforço do meu jogo que foram as coisas que mais mudaram. Jorginho, e assim, essa liberdade que o Mortário tá te dando na armação, você tem uma carta branca nesse time de São Paulo, que você pode errar, você pode tentar, às vezes, uma jogada mais ousada. Isso daí tá te dando mais... Você tá tendo essa liberdade, você sente que você tá podendo incrementar até o seu jogo, que você pode arriscar ali, que você não vai ser substituído logo de cara, logo que você tiver um erro? Com certeza a liberdade que ele me dá é um dos fatores que o meu jogo tá crescendo. Qualquer jogador de basquete sabe que a gente treina muito pra, normalmente, acertar menos da metade dos arremessos que a gente tem. Um dia bom, um dia muito bom, é acima da metade. Num dia normal, provavelmente na metade, ou abaixo disso. Então, o jogador de basquete, ele vai errar bastante. Muitas vezes, ele vai errar mais do que aceitar. E, por um técnico que dá essa liberdade do jogador, mesmo errando, ele continua dando confiança pro jogador. Envolver o trabalho dele. Tá sendo o ideal pro meu jogo nesse momento. Jorginho, eu queria que você falasse sobre a sua convivência com o Chamel. Como que é isso, né? Você tá do lado de um cara que é o maior cestinha da história do NBB Caixa, já tá há 15 anos aqui no Brasil, já sabe muita coisa, já viveu muita coisa. E, assim, é uma lenda do NBB Caixa, né? Queria que você dissesse como é que tá essa convivência com ele, o que você tem absorvido dessa convivência desse cara que, como eu falei agora, é uma figura muito expressiva no NBB Caixa. O Chamel, ele já tá muito diferente da carreira dele. Ele é uma lenda no NBB. Ele tem muita experiência aqui no Brasil. Ele sabe o caminho pra chegar na final de um campeonato. E ele tá ajudando dessa forma. Ele, mesmo com 39 anos, ele ainda... Mostra que ele ainda tem saúde pra jogar. Ele tá jogando bastante tempo nesse começo de temporada. E uma das coisas que a gente tem em comum é que a gente não tem o NBB. A gente já chegou em final, mas a gente não tem o NBB. Então, essa temporada, o nosso objetivo, pelo menos de nós dois, como dupla, que tá faltando esse último passo pra... Acho que pra ele, no final de carreira, ele tá precisando desse título do NBB. E eu tô aqui pra ajudar ele nesse sonho que é. Ainda tem pra ele conquistar. Jorginho, e agora projetando o campeonato, a gente entra já no segundo mês de NBB Caixa. Como que você pode... O que você tá projetando agora? É continuar... Você quer melhorar em algum quesito? Alguma coisa em específico, né? Porque a gente sabe da sequência de jogos duros que vocês vão enfrentar aí pela frente. Mas, assim, né? São alguns confrontos, né? Como Brasília. Outros jogos, como Botafogo. Vocês viajam pro Rio de Janeiro. Como que vai ser a preparação agora? Vocês têm alguma diferença que você vai colocar no seu jogo? Ou você quer manter esse foco pra continuar nessa pegada? O meu único... A minha preocupação é me manter saudável e continuar trabalhando firme como eu já vim fazendo. Pra continuar desempenhando bem nos jogos. E a gente precisa melhorar só o nosso aproveitamento de vitórias. Isso eu não tô falando pessoal, tô falando como grupo. A gente precisa... A gente ainda tá se introduzendo. É um time... Por mais que a gente já tenha jogado o Campeonato Paulista, é um time que adquiriu peças novas faz pouco tempo. Então, a gente tem que mostrar o padrão do nosso jogo. Que pode ser muito alto. E que todo mundo se mantenha saudável. Eu acho que trabalhando duro e se mantendo saudável, as coisas vão acontecer. Com certeza. Ô Jorginho, agora só pra... Mais umas duas perguntinhas aqui. Pra gente chegar na parte final. Você foi pai recentemente, né? Até dei essa notícia aqui no podcast. Pessoal, Giovanna Teresina estava ao meu lado. Ficou surpresa, ficou feliz com o nascimento do seu filho. O que muda isso na sua carreira? O que traz de um novo Jorginho? Você sendo pai agora. Bom, eu tenho muito mais responsabilidade em casa, né? A responsabilidade na quadra, ela cresce a cada vez mais. Mas isso, na minha vida pessoal, foi um salto muito grande que eu tive de responsabilidade. E toda vez que eu entro uma quadra pra jogar, vai ser pensando nele. Qual que é o nome, Jorginho, do seu filho mesmo? O nome do meu filho é Theodor. Ah, é verdade. Theodor. O PH. Theodor. Baita nome. Gostei, Jorginho. Parabéns. Theodor. Baita nome. Obrigado. Ele é... Ele é bem calmo, né? Muitas pessoas me assustaram. Disseram que eu ia ter muitos problemas, que eu não ia conseguir dormir. E acho que esse é o menor dos meus problemas. Eu sempre que eu chego em casa e eu vejo ele, eu esvazio a cabeça de qualquer problema que eu tô tendo fora de casa. Ele é... Passa o meu ponto de paz nesse momento. E é o que eu tô precisando pra desempenhar na quadra. Passa. Jorginho, o que é mais difícil? Você marcar o Theodor ali, cuidar dele, ou marcar o Leandrinho, o Alex, Marquinhos, esses caras que você tem jogado contra aí? Ó, nesse jogo de Minas, marcar o Leandrinho e o Alex foi muito difícil. Falando de chegar em casa e trocar uma fala do Theodor, foi bem tranquilo em relação a isso. Beleza. Jorginho, agora pra gente fechar o nosso papo aqui. Quais são os próximos passos da sua carreira no sentido de ambição, de objetivos? A gente sabe que você já teve a sua ida pra NBA, que acabou não dando certo, e agora você retornou ao Brasil, agora num outro nível, numa outra pegada. Qual que é o objetivo da sua carreira, o principal objetivo da sua carreira nesse momento? É NBA? É Europa? É se firmar na seleção? Se firmar como jogador do NBB Caixa? O que que tá na cabeça do Jorginho nesse momento? Bom, primeiro eu tenho que me firmar como um jogador de respeito aqui no Brasil, na NBB, no São Paulo. Eu não tô visando a NBA e Europa nesse momento, eu sou jogador do São Paulo e eu quero construir uma história aqui no tempo que o senhor vai ficar no clube. E isso é o meu principal objetivo. E sempre visando a seleção brasileira, que é o sonho de qualquer jogador. No que vem a gente tem a Copa de Paralho do Rio de Janeiro. Eu tô bem ansioso, tô me preparando bem pra que se eu for convocado pra essas janelas da seleção, eu vou conseguir mostrar um pouco mais quente. Muito bem, Jorginho. Bom, a gente, né, aqui no NBB, desejamos toda sorte do mundo pra você. Com certeza vai buscar esse MVP, né, o King of the Season, talvez. Já tamo de olho nisso daí. Já ganhou o King of the Week. Tá ganhando agora o King of the Month. E aí, tá de olho no King of the Season? Eu tô de olho principalmente no título. Se eu ganhar o título, é, se eu ganhar o título, provavelmente o time, todo mundo vai fazer. Consequentemente, eu vou estar dentro também. Eu tenho bastante campeonatos lá. É isso aí. Valeu, Jorginho. É isso aí. Boa sorte pra você nessa sequência. Que você siga crescendo cada vez mais, tanto no NBB Caixa, quanto na sua vida pessoal aí. Vida de pai. Obrigado, Jorginho. Obrigado, manda um beijo pro Theodore aí. Boa sorte pra você na restante de campeonato. Valeu? Tá bom, obrigado. Tamo junto, abraço. Tchau, Lu. Tchau, tchau. Doug, e esse foi Jorginho de Paula, hein, armador de São Paulo, King of the Month, com as seguintes médias. 16,7 pontos, 10,2 rebotes, 9,2 assistências. Tá mal, menino, né? Nossa senhora, eu queria estar mal desse jeito, hein, Lázaro. Pelo amor de Deus. É uma sequência muito boa. Lembrando que a gente, né, como a gente vem falando, a gente não considera esse jogo contra o Minas, porque já fez parte do novo mês, né, de novembro. Mas em outubro ele teve aquela sequência, né, de três triplos-duplos e que foi finalizado, né, com aquele jogo contra o São Paulo, perdão, contra o Flamengo, que ele foi diferente mesmo. Uma baita enterrada, hein. Aquela enterrada parece que foi até, assim, foi a cereja do bolo, né? Sim. Foi a cereja do bolo porque ele teve números expressivos, ele teve 24 pontos, 10 rebotes, 11 assistências e um aproveitamento, né, nos arremessos, quatro bolas em 10, três em quatro de dois pontos e 39 de eficiência, recorde da carreira. 39, hein. Acho que, assim, ele realmente foi merecido, né? Assim, a gente pode falar, né, que é sempre bom lembrar que a votação do King of the Month, tanto quanto do King of the Week, é feita pelos comentaristas do NBB Caixa, né? Então, é o Bruno Lohance, o Ricardo Bugarelli, o Fábio Balaciano e o Dedé Stefanelli e foi unanimidade, né, não teve nem discussão. Não, eles nem titubearam ali, todo mundo, na hora que a gente perguntou, né, já deu o seu voto e mais do que merecido, né? O que o Jorginho fez nesse primeiro mês de NBB Caixa refletiu, acho que, o campeonato vencendo, né, Doug? De um campeonato equilibrado, de times brigando na ponta da tabela, a gente viu esse duelo, né, como você falou, não entramos no mérito desse mês de novembro, mas esse duelo de Minas e São Paulo são dois times que a gente, com certeza, né, vamos estar brigando nos playoffs, nas cabeças, então a gente vai ver bastante esse time. É, e a gente tá vendo atuações de alto nível, né? Você citou Minas e São Paulo e Minas agora, que tava cheio de jogadores, cheio de estrelas na quadra, né? E o Jorginho era uma dessas. Então, assim, já há um tempo, e agora ele tá se consolidando nesse status, ele já deixou de ser promessa faz tempo, né? Já é uma realidade. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Antes ele já carregava esse status de realidade, mas acho que agora é a consolidação mesmo, que ele tá botando a bola embaixo do braço num time que com certeza vai brigar lá na frente. E não só botando a bola embaixo do braço, como peitando caras como o Alex, como o Marquinhos, né, como o Leandrinho foi agora contra o Minas, né? Então, ele agora já é uma realidade do basquete brasileiro, uma realidade do NBB Caixa. Então, a gente só pode esperar um Jorginho cada vez mais ativo, né, eficiente. E agora pai, né? Agora pai. Theodor. Theodor. Theodor é aquele jogador do AEK Atenas, né? Foi MVP do... Jordan Theodor. MVP do Interligas. Do Interligas, não, do Intercontinental, só isso. Será que foi por isso? Será que ele tava assistindo ali pela TV? Será? Será que ele tava assistindo ali pela TV? Bom, Doug, esse foi Jorginho de Paula, King of the Month, né? Não, não King of the Week, foi King of the Month. Belo papo, hein? Belo papo, ele se soltou ali, ele... Jorginho é o novo homem, eu diria isso. É, é o novo homem, é o novo homem. Gostei do gif que ele tá fazendo agora, tá mais solto, tá aquela da bombinha de soltar. Ah, eu vi, eu vi, é. Fique ligado no Instagram. Isso. Você poderá usar os gifs dos jogadores do NBB em breve, hein? É, isso aí, vai ter novidade, acho que o do Jorginho vai ser bastante usado, né? O Jorginho vai ser... Você vai usar? Eu vou usar com toda certeza. Em que situação que dá pra usar aquele? Ah, na hora que eu tiver uma notícia bombástica ali. Ah, é que tal. No vaso oficial. Mais uma notícia bombástica, mais um triplo-duplo do Jorginho. Aí a gente usa aquele gif gostoso. Doug, esse foi o nosso x1 aqui, né? Conversamos bastante com o Jorginho. Pra gente chegar na parte final do podcast, vamos falar do basquete no mundo, porque rolou a Basketball Champions League na semana passada. Tivemos a abertura lá em Mogi com um belíssimo jogo entre o Mogi das Cruzes e o San Lorenzo. Infelizmente, a equipe brasileira foi derrotada pelo... A gente lembra que o San Lorenzo é atual bicampeão das Américas, né? Ele ganhou a Liga das Américas. E na sexta-feira, o Franca jogou contra o Aguada, do Uruguai. Venceu num jogo apertadíssimo, 95 a 94. E o Flamengo foi pra Argentina e venceu o Instituto 83 a 75. Então, os brasileiros aí com uma boa caminhada, né? Lógico que o Mogi a gente citou desse tropeço, mas é totalmente compreensível. O Mogi sem os seus pivôs de referência ali, o San Lorenzo explorando muito bem o jogo no Garrafão. Max Felerup foi o cara que, no final das contas, virou o jogo pro San Lorenzo, junto com o Viu Doça. Então, assim, o Mogi também saiu do jogo com a cabeça erguida. Foi o que o Guerrinha falou. A gente sabia que era um desafio difícil, mas agora a gente sabe que tem outros jogos pela frente aí. Não, e sai com a cabeça erguida e o mais legal é que, assim, eles estavam ganhando. Sim. Tomaram a virada. Jogaram o jogo inteiro. Ganharam o jogo inteiro. Quase ganharam. Então, assim, o saldo é, por mais que tenha perdido, já sabe que, completo, eles podem ir pra cima de qualquer um, como estão fazendo no NBB Caixa. Sim, sem sombra de dúvidas. Porque, pô, o Mogi, o jeito que o Mogi tá jogando, né? Eu já fiz dois jogos de Mogi como repórter e eu pude ver que o time tá realmente... O time tá redondo. Sabe, o Guerrinha tem esse poder, acho, né? Essa habilidade de pegar um time um pouco mais quebrado no sentido de lesões, de desfalques e tal. E mesmo assim fazer jogar, né? Assim como pegar também um time de Superstar e fazer jogar, como foi aquelas épocas de Bauru. E de Mogi também, né? Que chegou na final, né? Contra o Paulistano. Mas, cara, o Mogi, ele tá mostrando que vai brigar nessa Champions também. E agora, né? Franca e Flamengo, que são duas das maiores potências hoje, né? Do basquete brasileiro. Não só brasileiro, mas como da América também, né? Da América, exatamente. E acho que agora vai ser a prova. Essa vai ser a prova. Agora eles vão ver como... Os testes internacionais, né? Franca foi campeão da Sul-Americana, né? E agora eles vão ver nessa Champions League aí qual que é o nível deles internacionalmente. O mais legal, Doug, que todo mundo falou é o sistema novo da Champions de disputa. Todo mundo que a gente conversou, esse novo sistema agradou. Por quê? Antigamente, na Liga das Américas, eram por sede, né? Então, o time ia lá, o país ia lá, pagava pra ser sede. E aí todo mundo era obrigado a jogar em três dias seguidos. Às vezes tinha um desgaste de um time. E agora não. Agora são quatro grupos de três times. Jogo em casa, jogo fora, você tem a torcida ao seu lado, você tem a torcida contra. Então, esse novo sistema também é interessante, né? É, é interessante. E nesse sistema, como agora vai ter mais viagem, né? Isso faz com que os times, eles olhem mais pra profundidade de elenco deles, né? Tanto que agora o Flamengo contratou o Eloy Vargas, né? Sim. Campeão universitário por Kentucky, hein? É, aí você chorou, né? Nossa, eu lembro que eu assistia a jogar. Demais. Você jogava três minutos. Era a reserva do Anthony Davis, então não tinha muito tempo de quadra. Tá perdoado. Ele foi o melhor pivô da Liga Argentina. Foi. Na temporada passada. Então, assim, tá fazendo os clubes olharem mais pra profundidade de elenco e ver que essa é uma competição que vai ter um desgaste, mas, né? É a Champions League América, né? Com certeza. De respeito, né? O Flamengo foi lá na Argentina, venceu um jogo duro também contra o Instituto. Sim. Franco Balbi deu o recado pra eles lá, né? Mostrou como que era, né? Mostrou a força do Flamengo, força do NBB Caixa, né? Agora que ele mostra que ele tá do lado de cá. Mas foi incrível, foram incríveis esses jogos mesmo, né? Franca, o Aguada teve a última bola também, né? Teve. Na última, foi um pontinho só. Jogo emocionante. Leandro Garcia Morales. E pra galera, Doug, pra galera ficar ligado e não perder nada da Champions League, né? Vamos passar os próximos jogos dos times brasileiros? Sim. O Mogi, no domingo, dia 24 de novembro, viaja ao Uruguai, viaja pro Montevidéu, onde enfrentará o Biguá. 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 Nova equipe. Na terça-feira, no dia 26 de novembro, Franca joga em casa também no Pedrocão contra o Kinsa, aí é um outro, acho que vai ser o duelo aí de, né? Como o Franca já teve uma vitória, esse jogo contra o Kinsa é importantíssimo, né? Vai ser o jogo do grupo aí. Exatamente. Vai ser o jogo mais difícil pro Franca. Terça-feira. Mais difícil do que esse jogo de um ponto, talvez não seja, né? Talvez seja até um pouco mais tranquilo do que esse sufoco que foi contra o Aguada. E pra fechar essa última janela, né? Porque a gente lembra que são algumas datas específicas. Então, essa próxima semana, desculpa, a última semana do mês de novembro, teremos esses jogos da Champions League. Segunda janela de jogos. Segunda janela de jogos. O Flamengo recebe no Rio de Janeiro o Valdívia do Chile, né? Jogo ainda não confirmado, mas deve ser na Arena Carioca 1, provavelmente. Mais pra frente vamos falar, vamos entrar mais em detalhes da Champions League América. Vamos trazer uma palavrinha, talvez, de Elinho Garcia, trazer alguns jogadores do Flamengo aí que a gente conversou, certo? Certo, vamos, vixi. Essa Champions aí vai dar muito o que falar ainda. Lembrando que a Champions vai até março, né? Então, até março teremos a Basketball Champions League América. América. Olha, nessa pronúncia aí você é boa, hein? Você gostou dessa? E a Liga de Desarulho. Liga de Desarulho eu deixo pra você. Doug, fechou então esse podcast maravilhoso? Fechou. Da família brasileira? Foi muito família, né? Foi muito família, muito bem. Mais uma vez, parabéns pro Jorginho e por ser pai, né? Pô, é verdade. Ficou mais família ainda, né? Quando você vai ser pai, Doug? Quando eu vou ser pai? Ah, eu vou esperar um pouquinho, né? Eu tô novo ainda. E você, Lázaro? Você tá perto. Não, eu tô novo também. Tá novo também? Tô novo também. Aqui é muito jovem esse podcast, né? Jorginho aí, 23 anos aí nas costas, já é pai. Ó, é um recado pra gente, né? Porque fica a dica aí, tal. Ficou a dica pra gente, né? Bom, galera, então é isso aí. Muito obrigado, Doug, mais uma vez. Estar ao meu lado desse podcast maravilhoso. É isso. Tamo junto e voltamos semana que vem com o Território NBB Caixa. Falou, galera! O NBB Caixa é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Caixa, Budweiser, Infraero, Nike e Penalti. E os apoios de Unissal, Açúcar Guarani e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Meu Deus! Onde a Liga é sensacional! Pra três, pra três, pra três! Tchau, tchau.